Oi, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Pro trouxe pra vocês mais uma vivência muito legal e o nome da nossa história de hoje é O Gato que Ovia Rádio! Isso mesmo! Então vamos lá iniciar! Era um gato bem bonito, todo brilhoso dos seus olhos bem escuros Preto, preto, preto bem pretinho, isso mesmo! Pimpão amava, amava, sabe o que é, crianças? Ouvir rádio! Isso mesmo! Era uma única alegria de Pimpão era ouvir rádio Pimpão também amava comer pão com peixe Hum, como o Pimpão amava comer pão com peixe Mas, crianças, como o Pimpão amava mesmo de ficar na janela e ouvir o seu rádio Para saber das notícias, piadas Então, um certo dia Tanto se lambia, ensaiava e balançava o seu rabo Porque estava ouvindo música bem animada Então, crianças, outros gatos Passavam pela janela E quando ouvia Pimpão daquele jeito Ouviram rádio Falava bem assim Pimpão, Pimpão, gato por bobão Que ao invés de caçar Fica aí na janela ouvindo rádio E ainda comendo só pão Isso mesmo! Pimpão, criança Ficou tão triste por ter ouvido isso dos seus amigos E pensou Minha, agora sabe o que eu vou fazer? É caçar Não vou mais ouvir rádio Crianças, até que Pimpão conseguia pegar alguns insetos Uma mosca, alguma coisinha ali que passava Mas quando ele pegava ele, ó Pimpão não gostava de nada disso O que ele gostava mesmo era de pão com peixe Isso mesmo! E os gatos, quando passavam na janela Não perdoavam não Miau! Que gato que se acha muito Fica aí nessa caixa esquisita Ouvindo esse som estranho Então O gato, Pimpão, falava Miau! Ai, que vergonha! Nunca mais escuto rádio É hoje que deixo de ser o gato bobão Ele então desligou o rádio E disparou a criança para onde? Para a floresta Bem lá dentro da floresta A uma caçada Tentou passarinho, rato do mato E nada O que Pimpão queria mesmo, crianças Era ouvir aquela voz que vinha lá do rádio Isso mesmo! Foi então Que Pimpão avistou bem de longe, muito longe Uma casinha Onde vinha um cheiro de café E um som de um rádio Pimpão se aproximou Isso mesmo Na esperança de ouvir mais uma vez Uma música naquele rádio Antes dele virar um caçador Mas Quando ele chegou Bem próximo ao rádio Ele ouviu Uma voz Bem assustadora Isso mesmo Dizendo Que se aproximava da cidade Uma grande enchente Isso, crianças Que havia se rompido Uma barreira Lá longe Pimpão Então Quando ouviu aquilo Pensou Eu tenho que sair daqui correndo E avisar para toda a cidade Visar para os gatos Visar para as pessoas E está vindo uma enchente Eu preciso salvar meus amigos E esse Pimpão saiu correndo Correndo Crianças Quando o Pimpão encontrou os seus amigos Falou Miau, miau, miau Está vindo uma enchente muito grande Só que os seus amigos gatos Ouvindo aquilo de Pimpão Falou Hum Essas ideias Vêm logo do Gato Bobão Que gosta de ouvir rádio Ha, 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 ha Bom, não desistiu dos seus amigos E falou Meus amigos Enchente É aquele monte de água Que molha a gente Então Quando o gato Ouviu aquilo Que molha Gato não gosta de tomar banho Né, criança? Então eles pensaram Falou assim Ai Pimpão Então a gente Vamos com você Para onde nós vamos? Então Pimpão E a sua turminha Do gatos Correram, correram Então a cidade Quando viu aquilo As pessoas Começaram a correr Porque sabiam Que algo ia acontecer E todos eles Foram para um morro Bem alto Muito alto E quando chegaram lá Que eles olharam Crianças Na cidade Viram a enchente Destruindo tudo Tudo isso em vez E Pimpão Ficou muito triste Por ter visto Aquilo que estava acontecendo Na cidade Só que de repente Apareceu Uma gata Uma gata Chegou para Pimpão E agradeceu a ele Por ele ter salvado Muitas vidas E Pimpão Mesmo assim Ficou triste Só que a gata Falou E olha o que eu Trouxe para você O seu rádio Então Pimpão Ficou tão emocionado Tão feliz Quando viu o seu rádio Ficou muito alegre E a partir dali Crianças Foi assim Que aconteceu O gato Fogado Pimpão Passou a ser reconhecido Como um gato Bem informado Isso mesmo E assim termina A história De hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Tá bom? Amanhã Eu volto com muito mais Um beijo Tchau